Dede, você quer ajuda? Você come pra caramba, hein? Fruta, fruta pode. Kiwi, o que é que é de bairro? Tem uma escondida. Pera. Tudo é fome depois de um jogo dele? Ah, tem que alimentar, tem que hidratar também. Chegar em casa tem que jantar pra estar bem pra quarta-feira. Pois é, mais uma semana de decisão. Cruzeiro não teve tempo nem de respirar. O que é que Dede vai fazer pra dar uma abstraída nessa semana? De novo de decisão. Não, isso é bom. Pra decisão é bom. Eu adoro jogos importantes assim. Mas a gente tem uns momentos, a gente joga pingue-pongue, pra dar uma descontraída pra ver, pra tentar melhorar. Tirar esse ambiente de estresse. Um carinho bacana com você? A educação a gente conta também. O Dede, você acha que você vai conseguir comer tudo isso ou alguém lá dentro vai pegar? Não, não, eu vou comer sozinho. É zagueiro também na hora de defender as frutas? A alegria da massa do galo de Tororó na Bahia. Ia soltar. Como é que é em Tororó na Bahia? Vai ficar feliz também, né? Não, sem dúvida. Hoje veio a família, compareceu mais uma vez. Meus irmãos vieram de lá. Estão sempre juntos aí nesse momento decisivo. Sempre passando essa energia positiva. Vamos lá, vamos batalhar bastante, porque eu creio que tem muita coisa boa preparada pra gente esse ano aí ainda. Eu tô vendo você com essa mala aí. Lá no programa tem três. É Vibrantinho, Hugão e Serginho. Verdade. Aproveitar e mandar um abraço pros três lá, né? As três malas. Três malas. Mas são gente boa. Um abração pra toda a galera aí do programa. No final do campeonato, eles vão chorar, né? Nós vamos em busca do tri, firme e forte, né? Sem dúvida. A gente vai em busca de qualquer maneira desse tricampeonato. A gente sabe da dificuldade que vamos encontrar, mas eu vejo o Atlético forte, vejo o Atlético com totais condições de chegar lá no Mineirão, mesmo jogando na casa do adversário. Mas eu vejo o Atlético forte em condições de ser campeão lá dentro. A mala dele é pequenininha aqui, as malas são grandoras. É esse o espírito do programa. Um abraço também para o Pierre. Mas o tri é nosso.